O STIG! Stig é um piloto misterioso, personagem do maior programa automotivo do mundo, Top Gear. Ele não fala e nem revela sua identidade, mas neste dia, em 2009, eis a surpresa. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Oh, meu Deus! Oh, você pode ter...